Na realidade, eu trabalhei 17 anos em outra profissão que não tinha nada a ver com serviço social. Fui bancária durante 17 anos. Nesse meio tempo, eu sempre fiz trabalhos voluntários ao longo da minha vida. Fui criada com meus pais, fazendo trabalhos voluntários. E com o tempo, eu consegui perceber que existia uma profissão onde você não precisava apenas doar. Você poderia fazer um trabalho onde você fizesse com que essa pessoa procurasse, através de si mesma, conseguir algo para a sua vida. E isso demorou muito tempo. Eu já estava trabalhando 17 anos no banco, imagina como gerente de banco, uma profissão extremamente capitalista. Só que por esse meu lado de voluntário, em 2002, teve um boom nas grandes empresas. de responsabilidade social e empresarial. Paralelamente, trabalhando no banco, fiz o curso universitário, me formei assistente social, fiz o curso de serviço social. E a minha intenção realmente era trabalhar na área de responsabilidade social e empresarial. Na época onde eu trabalhava, isso era tudo muito distante, era tudo em São Paulo, não tinha muito acesso. E eu comecei a fazer concursos públicos, e aí passei em alguns concursos. E aí, quando realmente um deles me interessou, porque eu passei muito em outras cidades, e eu já estava próxima de casar, isso minha vida pessoal mesmo. Já não me interessava mais ir para outra cidade, enfim. E aí, quando chamaram na prefeitura daqui, da nossa cidade, eu aceitei, conversei com o meu gestor, para não perder todos esses anos de casa, que era muito dinheiro que eu ia perder. Fizemos um acordo e deu tudo certo. E aí, eu consegui entrar e comecei a atuar como assistente social. O que faz o assistente social? O assistente social, quando uma pessoa procura o assistente social, geralmente ele está com dúvidas, ele não tem orientação. Na grande maioria das vezes, são pessoas com algum tipo de deficiência, ou algum tipo de vulnerabilidade. Na grande maioria das vezes, vulnerabilidade. Não tem acesso às informações. Então, quando ele procura um serviço social, ele está precisando de alguma coisa, ou ele está passando por alguma necessidade, e ele precisa de alguém que dê a orientação, o caminho de como conseguir aquilo que ele precisa, tá? Nós, enquanto profissionais, nós aprendemos na teoria, né? Lá no curso universitário, que nós temos a escuta, alguns instrumentos de trabalho, onde nós temos a nossa escuta diferenciada, a acolhida, né? São coisas que parecem muito simples, mas para quem está precisando naquele momento extremamente difícil, isso é um diferencial muito grande. Então, quando nós fazemos, por exemplo, um dos nossos instrumentais, uma visita domiciliar, uma visita hospitalar, uma visita institucional, onde você vai nesse local, onde você conhece todo o contexto de vida, a história de vida dessa pessoa, como ela vive hoje, qual a renda familiar dessa... como que aquele local é insalubre, não é... quantas pessoas existem ali naquele local, com qual o valor de renda, né? Então, como que eles estão vivendo? Tem gente trabalhando, não tem? Tem pessoas com deficiência ou não, ou com algum outro tipo de dificuldade que a gente possa conseguir ajudar? Falta benefício? Falta transporte? Falta o quê? E aí, quando a gente escolhe ver tudo isso, ver todo esse contexto de vida da pessoa, onde a gente quer chegar? A dar oportunidades para ela. Aí nós vamos conseguir a concessão de benefícios para ela, conhecendo, você sabia que você tem direito a isso, ou aquilo, ou não aquilo? Não, eu não sabia. Olha, eu perdi tal benefício. O que aconteceu? Chega o ponto de precisar de um advogado? Não, muitas vezes, olha, com isso, procura esse local, aquele local. Serviço social, Débora, boa tarde. Eu acredito que toda a profissão que é mais para o lado do social mesmo, psicologia, pedagogia, o serviço social, são profissões que nós já sabemos que realmente tem isso. Claro, temos casos extremamente pesados, casos que muitas vezes você também não consegue ir além, não depende de você, às vezes você quer conseguir certos benefícios e não dá, não é possível, porque existem algumas regras, algumas leis que você tem que, a pessoa tem que se enquadrar e muitas vezes não se enquadra, isso mexe com você, mexe, mas aí vai com o tempo, acredito que só o tempo amadurece, só o tempo para amadurecer, mas no fundo, no fundo, sempre somos seres humanos, como você falou, mas você tem que ter a postura, né, profissional, tentar da melhor maneira possível acolher essa pessoa dentro da melhor maneira possível, passar de uma forma que, olha, nós conseguimos ir até aqui, daqui por diante, a lei não permite, o importante é que ela saia orientada, o porquê de não conseguir aquilo, não é porque nós não queremos, não estamos ajudando, ou porque o governo não quer, não, existem algumas regras, algumas leis que a gente não consegue, e aí a gente tenta mediar e ajudar de alguma outra forma que tente suprir aquilo que ela está precisando. Legenda Adriana Zanotto